Ó, não aparenta ser muito bom meu boneco Contra Vayne, não aparenta ser bom Contra Heimer, não aparenta ser bom Contra Pop, menos ainda Contra Kenny, até que dá pra dar Mas se ele me ultar, eu morro, né? Mas puta merda, véi Vayne de Exaust me fudeu Heimer também Aí vambora, se eu jogar bem no começo já é, né? Cara, na moral, não sei como agradecer Tu muda tudo, cara Tava muito na merda quando achei teu canal Foi só risada Tu me ajudou, mano Me ajudou a vencer minha depressão Muito obrigado pela força indireta Continue com esse trabalho foda Por nada, mano Porra foi essa que essa Pop fez, né? Ele veio, pingou onde eu ardei Eu ainda o ardei de uma maneira pra ele não ver Ele viu Perdeu o Flash, é isso, né? Mas ele tem... Ó, ó, o Leite Invade, véi Ah, mano Qual é que eu não ganhei esse Smite, mano? E eu tomei Leite Invade de uma Pop cansada, véi É sério isso aqui, véi? Eu tomei Leite Invade de uma Pop cansada, véi? Esse cara tá sem Flash, é só matar ele, véi Eu não vou dar Chase porque é melhor farmar, tá ligado? É melhor farmar, não vou dar Chase, não vou dar Chase Adulto, adulto gameplay, não vou dar Chase Aqui nós joga da forma adulta gameplay Não vou dar Chase, não vou Imagina, galera, eu dou Chase nível 1 igual um idiota Atrás daquele Ioni Eu não ia matar ele Eu dou um Chase igual um idiota atrás de um Kennen Eu não ia matar ele, tá ligado? Não ia, não ia Tomou uma decisão adulta e já tô com um tempo legal aqui Na frente da Pop bobear, mano A Pop tem um campo Mas agora eu já tô com dois Ela deve tá fazendo... Ah lá, veio saber Eu imaginei isso aqui Confesso que eu imaginei Juro pra vocês que eu imaginei que ele ia fazer isso Por isso que eu caítei pra baixo, tá ligado? Eu caítei pra baixo Não pra cima, tá ligado? Agora a Pop se fodeu, véi Tentou fazer o jogo dele de jogar em cima de mim Não deu certo Duas mortes O cara tá invadindo sem ter Flash, tá ligado? Ele tá jogando Tunel Visio, mano Ou ele tá dando Ghost e quer se aproveitar disso de alguma maneira Ou ele quer aparecer, tá ligado? É a única explicação Porque um cara jogando normal Ele não vai te invadir sem Flash, tá ligado? Não vai, mano Vai gankar, meu jovem? Não, não vai O Titi tá aqui dando cover E é capaz de eu ir, daí vá É capaz de eu ir, daí vá Não agra ainda, não agra ainda, não agra ainda Renekton, não agra ainda, não agra ainda, não agra ainda Agora eu agra, a gente mata, vai Consegui matar, não? Boa, isso, garoto Tá, morreu igual um bobo, mas tá tudo bem Ah, eu não jogo com boneco, tá ligado? Eu não jogo com boneco, tá ligado? Pra mim eu tinha range pra dar um Flash E nele, tá ligado? Pra mim eu tinha, mas eu não tenho muita noção Mas Flashzinho pro Prime lá, galera Faz em especial lá Faz em especial Mano, será que eu meto o Johnny ali, véi? Deixa eu ver se eu consigo meter um Johnny Na real eu não vou meter Johnny não Eu ia startar dragão, mas acho que eu vou só manter a vantagem Que eu tenho na pop, mano Eu tenho 49 de farm, o cara tem 18 18 Dois níveis nele e subindo O Hammer jogou bem, véi Nossa, pegou Anyway, véi Eu vou morrer? Sério que eu vou morrer, véi? Sério que eu vou morrer ainda? Mas eu vou matar um Pô, fui menino, hein, mano? Deixa eu te mostrar Deixa eu mostrar uma gameplay adulta pra vocês aqui, mano Você liga como é a gameplay atuda? Adulta É, eu não tenho um bota pra alcançar o cara, tá ligado? O Hammer jinglezinho ali, mano Mas se eu tivesse dado o tab e visto que ele tinha bota fechada Talvez eu faria diferente, bota fé Mas eu não vi que ele tinha bota Eu erro muito isso até hoje, mano Eu fico de cara o tanto que eu erro isso Eu aperto o tab, pego informação Mas eu não uso a informação a meu favor, véi Sou um cara muito desatento, né, mano? E, mano, eu me cobro nesse erro aí Pera aí Caralho, René, tu jogou muito, véi Tá aqui ele, véi Pena que ele vai sair vivo Thresh, você tem lanterna? Nossa, Threshão Resposta, hein, dog? Well played E Evelyn é forte, viu, galera? Eu não sei se esse boneco tomou buff, véi Mas o boneco é forte, véi Ele farma gostoso Ele anda gostoso Eu ganho speed do nada aqui Eu nem sei porque que eu ganho speed Sai o correndinho Ixi, deu ruim, hein? Putz, sai morrer geral, véi Valeu, Kaisar Obrigado pelo sub aí também, viu, meu lindo? Caralho, esse Heimer tá mandando muito, véi Mas se eu matei dois, tá bom, né? Mano, vocês conseguem perceber o tanto que essa carniça de Heimer Vai me fuder esse jogo? Esse vídeo tá só os sucos Já deixa o like e se inscreva E o comentário Tá vendo? Quem que já tá mid aqui Lançando a braba Quem que já tá mid Lançando a braba, mano? Morreu, eu morri Eu morri Eu não saio vivo daqui, não Ui! Vivo pra caralho Ainda tá caralto Não, eu vou morrer pra máquina dele Caralho, véi Muito forte, filho Calma aí, doidão Ai, que delícia Tá te dando esse carro, Heimer Que gotoso Yummy, 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 yummy Yummy, yummy, yummy Agora eu peguei a noção do flash Do flash E, mano Agora eu entendi o range do boneco Caralho, véi Tava na hora já de ter matado esses caras, véi Ah, eu vou esquipar lobo Porque meu time tem prioridade Não, vou lá ajudar eles Então vamos lá Boa Vex entrou super bem Essa Vex joga direitinho, mano Vocês conseguem ver que o cara joga direitinho, véi Caralho, que cara espetacular, mano Ele joga certinho, véi Não perde o R, sempre tem Ah, e ainda bem que a gente tem esse player no nosso time, mano Ele tá literalmente deixando o jogo mais fácil, véi Ele tá literalmente deixando o jogo mais fácil, véi Hum, escolhi o lado na hora Povim, trechão, povim, trechão, povim, trechão Ihuuu Cadê o W, Pop? Não arruma nada, hein, ô Popzinha E meu boneco cura muito quando fica invisível Que porra é essa, véi? Gostou do primeiro ataque nela? Gostei, mano E consegui farmar 500 de ouro E a construção da runa é boa pra Evelyn, tá ligado? Essa construção é muito boa, véi Tipo, mercado futuro, bota CDR, muito bom Merda, eu não sabia que ele tinha arco escudo, véi My bad Eu vou usar tudo logo Porque foda-se Ah, mata o cara logo Ai, véi Se eu não morro, acho que eu matar a vela ali ia tomar charme, véi Maltou TR também nessa bomba, né? 50 mil reais, mano Manda 50 mil reais aí Suave, 30 dias aí 30 dias aí, bem em paz, véi Juro, juro Bem em trunks Ó, mata esse bobo E eu tô falando sério, véi Ai, não pegou, véi Tá ruim isso aqui, véi Nós não vamos ganhar essa luta, véi Precisava desse R? Eis a questão agora Eu acho que não Matei o meu, véi Foi esse? Foi GG mid Bom, Vieno Parece que você vai ter que continuar trabalhando pelo resto da sua vida Seu patrão tá muito careiro Que nada, Gabriel Vai, Gabriel Você acha que eu ia falar o quê? 200 reais? 200 reais Viar eu vou ficar um mês sem o Vieno A conta não fecha, mano A conta não fecha E eu tô dando o devido valor que o Vieno merece, beleza? Esse valor ainda é o que o Vieno É o valor que o Vieno vale 30 dias do Vieno, mano Tá entendendo? Eu valorizei meu guerreiro, mano Ele recebe 50k? Uai, nós pode dar um pedaço pra ele, uai 100 reais, tá bom, Vieno? Mas daria um pedaço pra ele poder passar as férias, né? Porque ele vai precisar de dinheiro Um tantinho daria, mano Vai, Vieno 2.500 se eu lançar pra você, mano Juro 2.500 Redondo na mão do Vieno 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 Vieto V productive Vieno